Não, 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 Stereo, Stereo, para, 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 para! Aí toma deslike e depois reclama, né Stereo? Faz a intro de novo, faz a intro de novo, ó, se o Stereo não fizer a intro agora muito da hora, pode ir lá no canal dele da deslike, vai, a intro da hora agora. E aí, mano, os vermos com os likes, vocês que estão no canal do Fatih, já deixa aquele like show, tamo junto, ó! Eu gostei, eu gostei, eu gostei, se você gostou da intro do Stereo, vai lá no canal do Stereo agora, tá, o canal do Stereo tá sempre na descrição, e dá like no vídeo dele. E aí vai lá nos comentários e comenta, só porque você fez uma boa intro pro Patih, valeu, valeu. Aí manda assim, hashtag escravinho do Patih, tá? Não, 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 galera, não faça isso. Estagiário do Patih, estagiário do Patih. Estagiário do Patih, porque assim, a gente já tá numa treta, a gente tá presenciando uma treta do Igor3k, que é a sombra do David Jones. Ai, que cuzão! A história tem tamanho pra ser sombra já, tá ligado? A sombra é quando a luz bate de cima, que ela fica bem pequenininha assim. É verdade, né? É só ele pôr uma roupa de uma roupa cinza assim, de sombra, e já era. Aliás, o 3k, ele ficou chateado mesmo com a gente, depois daquele vídeo. Fico, ele nunca mais voltou, mano. Ele nunca mais voltou, mano. Não vai, depois que a gente fez o meme da prisão com ele, a gente se reuniu. Mano, eu digo na moral, de todas as pessoas que fossem dar rage na gente, o 3k era o último que eu esperava, mano. Era o último. É, o último anelzada que eu esperava. É, eu esperava qualquer pessoa, qualquer pessoa, ainda espero, qualquer pessoa. Mas, mano, o 3k eu não esperava, porque eu fiquei muito, muito surpreso. Ah, mano, tem gente marcando os caras, véi. Eu marquei. É, só pra ficar ganhando pontos, ó. 15 pontinhos. Vai regular pontos pros amigos aí, sério, pô? Ah, olha o ping, olha o ping dos gringos, olha o ping dos gringos. Toma cuidado, toma cuidado pra gente não tomar lag compensation aqui nessa merda. Por quê? Porque os caras tão com muito ping. Ah, os caras delagados, é verdade. Não, mas isso aí, pelo menos a gente não tá, o que tava puxando pra mim. Tem um em cima? Não, eu só tava dando uma quebrada nessa merda. Opa, já caiu um aqui, rapaz. Ah, stolen. Calma, stolen. Calma, ai, meu Deus do céu, eu tenho que correr só pra que stolen é afobadão. Deitei um, deitei um também. É refém? É refém? Eu nem sei, já joguei, foda-se. Não, é... é... é contente. É cuzão, vai ter um cara aqui, mano. Vou dronar aqui. Tô muito meado. Vou dar um dronarzinho aqui, né? Quem que é o Thermite? Vem cá, stolen. Vem cá, stolen. Por fora. Onde, onde, onde? Vem por fora mesmo. Qual que é o seu nome aqui, bro? Eu sou o Pikachu, bro. Pikachu? Ah, gostei. Tá mirando, tá mirando. Não bota a cara, não. Eu vou descer aí. Pera aí, o Pikachu. Serinho, cadê aquela smoke louca? O meu cara me deu o bocão e eu de Blackbird, mano. Que susto. De nada, Serinho. I started over there! Ah! Eita, cuzão, tem um cara aqui e fudeu. Nossa, o cara atirou no parabriso da R1 e deu headshot. Matou, Serinho? Deu um guardo, deu um guardo. Ih, o cara tomou, o cara tomou. Você corta o tiro, vem. Eu sei, mas tem um cara aqui na minha direita, pera aí. É, ele é meu, mano. Ele vai reviver os dois, ele vai reviver o cara. Boa, garoto. Ai, mano, foi assim na faca tramontina. Foi linda, foi linda, porra. A sensibilidade tá muito alta. Nossa, tá alta mesmo. Ô, Serinho, você não tem mouse... Ah, não, você não tem Razer, né? Não, eu tenho um... Inclusive, eu tenho um mouse maravilhoso que eu ganhei da Logitech, mas eu não aprendi a mexer no TPI. Porra, sempre quis um mouse da Logitech, hein? Ah, só pedi eles. Logitech, Logitech, um mouse aí, hein? A ser louco, hein? Ó, três, hein? Logitech, três, hein, gente? Ó, uuuh. Bom, se a Logitech quiser mandar também, é nóis, mas só pra falar... Ah, eles querem, eles querem sim, Logitech. Manda aí um mouse, né? O meu mouse tem aquele software de... De controlar a sensibilidade, então eu coloco vários estágios. Eu tenho um estágio com um DPI pra jogar o Overwatch, ou eu tenho um estágio com um DPI pra jogar o Rainbow, caralho? Então, eu tô no estágio aqui que eu acordei e não tomei café, então é três luzinhas acesas. Mas o que tem a ver? É que eu tô fraco. Eu tô falando do mouse, ô filha da puta. É o mouse mesmo, porra. Eu tô fraco aqui pra mexer o mouse. Peraí, se bater tanto. Tem que aumentar a sensibilidade. Ô, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, eu não tô falando dessa, não. Não, não. Tá rolando uma novela aqui no rádio. Tá mesmo? Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Pode fazer barulho, deixa eu ver a novela. Eita. Caralho, que marocada, eu tava do lado de fora aqui pra eles. Vem na melhor parte, a Mariazinha ia pegar o Joãozinho com a D'Alberta, mano. Desculpa. Caralho, tu tá... É que eu já vi esse episódio, eu sou do Brasil, bobão. Passou já, isso aí vale a pena ver de novo. Eita, porra. Eu tô com essa porra. Ih, eu não sei que arma eu tô. Eu não sei que arma eu tô. O cara nem reenforça nada. Olha, eu tô com o garagem, eu tô com o garagem já. Tem uma que nem escada aqui embaixo. Certeza? Absoluta hot dog. O hot dog é... O Driz é o espaguete hot dog? O Driz mudou o nome pra hot dog. Não, ele é o Pikachu. Não, tem um hot dog aqui, um brother. Hot dog. O Driz é o Pikachu. Eita, coisão. Embaixo ali? Eu tava perdido também com quem que era o Driz nessa brincadeira aqui. Ó, tem uma aí embaixo da janela. Lá na frente, ô... Oi, Saren. Lá na frente, na direita. Eu tô com a porra da 12, eu queria ter ido com a metralhadora da mina. Não gosto de me dar fal, não. Eu tô perdidão, mano. Ih, acho que tem aqui em cima. Varou uma janela aqui do meu lado. Nesse mapa de dia, eu já vi que é uma bosta, já. Nunca tinha desbloqueado ele de dia, não, velho. Ai, 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 não tem nada, não tem nada. O que você fica segurando o scroll, né, mano? Me levanta, é o estéreo. Ele vai me pegar. Cuidado, cuidado, não vem não, não vem não. Eu fugi, eu fugi já. Relaxa. Nossa, eu tomei muito dano, mano. Essa porra dá muito dano, mano. Tem que tomar muito dano, tem que tomar muito dano. Filho da puta. Filho da puta, filha da puta. Filho da puta. Boa, o estéreinho, caralho. Tá ok, meu cachorro. Ó, aqui em cima de mim aqui tá de rapel. Ih, na direita, na direita. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui? Na direita aqui em cima. Não, na direita aqui. Ah, a minha C4 eu perdi, what the fuck aí. É o cara que tá aqui. Caralho, vocês tão bom. Mano, o posto nesse mapa é muito bom, cuzão. O posto em qualquer mapa é OP, né, velho? Não, mano, esse aqui é muito fácil de manotar os caras. Ah, tomei, mano. O cara tá dentro, gente. Ele tá lá, ele tá lá, ele tá na sala. Ele tá protegendo. Se continuar nessa rádio, os inimigos se descerão. Vem, caralho, que perdido. E tem um ferrado, meu Deus. Derrubei, derrubei, derrubei. Vem, ô. Estupra, estupra, vai. Não faz, não, não mata. Não, Stolen. Ah, não, não. Que que eu estou? Corre, Stolen. Nunca tem uma chance dessa, velho. Vai se fuder. Ah, Stolen. Pumo. Olha aí, ele preparou até ele que iria, Stolen. Olha a cara dele. Ele preparou pro estupro ali, caraca. Pra passar a bengala na cara dele. Foi bom. Estou emocionadíssimo. Quando ele fala que o Patif joga mal e chora, ele não sabe porquê. O que que foi? Entendi. Entendi. Ah, então o Stolen tá falando mal de mim pelas costas, é isso. Lógico. Eu não falo de ninguém, rapaz. Beleza, Stolen. Eu sou o cara mais... TAMBEEGA BOTÍCIA! Aí, muito obrigado, galera. TAMBEEGA BOTÍCIA! Eles realizaram meus sonhos. Eu fui pro Tretanil. Ainda não fui, não. Qualquer dia eu vou. O Patif vai hoje. O Patif vai hoje. Meu sonho, vou falar meu sonho. Não vou nem falar meu sonho. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas ele... Ou ele foi, ou ele irá pro Tretanil. SERÁ? Por causa de hoje. TAM, TAM, TAM. Não vão lá conferir, tá? Saiam. Não vão lá. Foda-se. Se eu sair ou se eu não sair, eu não quero que vocês assistam aquela porcaria. Tem um canal bom. Tem um canal bom aí pra assistir. E também é notícia! Gamer Party fala do Tretanil. E fala que Tretanil é uma porcaria. Não. Tretanil ainda não se pronunciou a respeito. Ele fala isso, né? Ele fala isso. Ele fala isso. Ah, não, meu mulher. Fala mal do Tretanil. Fluffy não se pronuncia. Fluffy! Fluffy ainda não falou nada sobre o YouTube. Tem que serão dar. Tem que serão dar. Tem que serão 10 segundos. Aí, Fluffy. Na moral, se tu viu esse vídeo, mané. Tu bola lá. Tu não me botou na thumb. Quando o Patife sair no Tretanil, bota eu na thumb. A gente... Não, não vai nada de botar... Sério, não. Bota eu, Fluffy. Fluffy te odeio. Vou começar a xingar o Tretanil até ele me colocar lá. Fluffy ainda não se pronunciou sobre o assunto. Fluffy. Ah, eu quero subir. Deixa eu meia vez. O cara botou o Felipe Neto. O Felipe Neto é sócio, né? Do canal. Do maluco. 7 vídeos ou mais todos os dias do Felipe Neto no Tretanil. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não abre a janela da escada, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Crague nele. No L big my phone! I-I-I, tem um cara na J que está no cantinho. Fickechou! Estou na esquerda! Vai! Ah, saiu no outro prédio, saiu no outro prédio pra ti. Batei no bagulho, mano! Batei, iiiiiii... Pera aí Drizzy, fica ai fica ai fica ai fica ai. Tá escondidinho aqui, tá escondidinho aqui. Segura aí. Mano, tem um filho da puta que sai mais cara, aonde tem que a câmera te mata? Vai mais um, vai mais um! Muito bom isso aqui, velho. Ah, filha da puta! Eu pulei na porra da doze do cara, que ódio! Onde ele tava? Escada? Tava na escadinha ali, na hora que eu pulei, não, filho da puta... Olha, vai tomar no cu, mano. Nossa, que azar do cão. Não sei onde ele tá, não, mano. Escada, escada, escada. Nossa, escada... Não, não, não! Tô morrendo! Boa! Caralho, salvaram muito Stolen agora. Nossa, que raiva, mano. Tô dando muita delas essa partida, velho. Ah, mano, porra, partiu do azar, toma no cu. Essa partida foi muito boa, deixa o like aí no canal. É nóis, valeu e tchau!